Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Village Club 2024. Deixar de saudar a senhora representante da ITF, sua excelência, seu secretário de Estado de Esportes, sua excelência, seu presidente da Federação Angolana de Tênis, todo o protocolo observado. Dizer-vos que o Ministério está empenhado em colaborar no sentido de fazer com que este torneio entre na rota dos torneios internacionais da Federação Internacional de Tênis e, concomitantemente, fazê-lo constar da lista de torneios ATP, naturalmente, para pontuação no rating. Portanto, todos nós estamos envolvidos em dar o melhor de nós próprios para atingirmos esse desidrato. Não posso, entretanto, deixar de agradecer muito particularmente a direção do Villas Club, por tudo o quanto tem feito em prol do Tênis em Angola. Os meus muitos, mas muitos, parabéns. Muito obrigado pelo que têm feito. A todos, muito obrigado pela presença. Do Desporto Angolano e não só, você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.